Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra se ele continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, que se esse vídeo tem que pegar, ó, 15 mil likes até o próximo vídeo de Boruto ou Saruto, galerinha A gente vai ter um episódio especial, tanto no Boruto quanto no Saruto, quem sabe o que pode acontecer Ó, e se pegar, galerinha, eu vou fazer um especial de meia hora e também, ó, vocês tão vendo que os episódios são diferentes, né? Galerinha, eu solto o novo modpack do Boruto e do Saruto, porque, mano, olha o que a gente conseguiu fazer nesse episódio, galerinha Ficou muito, muito, muito bonito, sério, dá uma reparada nas coisas que a gente vai conseguir fazer hoje, galerinha Aí vocês vão ver, então, se pegar, eu vou soltar esse modpack pra vocês, mas tem que pegar, senão eu não vou soltar, galerinha Então, mano, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ative o sininho, beleza? Então, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, por que que o Vovô Chaski marcou aqui de novo? Ai, eu acho que deve ser algum treinamento pesado que ele quer fazer Ai, meu Deus do céu, tá, deixa eu chegar aqui Eu não sei porque que ele faz meus treinamentos mais pesados aqui, onde é os exames Mas ele tá ali já Ai, meu Deus, o Vovô Chaski nunca se atrasa pra nenhum treinamento, né? Ai, mas eu sempre me atraso Tá, Vovô Chaski, cheguei! Chega aqui, Chega aqui, Saruto, vem Por que que você não tá olhando pra mim, Vovô Chaski? Vem cá, Saruto Oi Vovô Chaski, você tá bem? Vovô... Vovô Chaski, seu olho, ele tá diferente Tá vendo? Gostou? Ele... Mas, 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 você... Ah, ah, Vovô Chaski, seu olho Renegando Dourado Meu Deus, você conseguiu realmente dominar esse Renegando Dourado? Sim, eu queria te mostrar a verdadeira forma dele Meu Deus, ele é muito mais poderoso que o outro? Muito, muito mesmo, muito mais poderoso Nossa, nossa... Tá, Vovô Chaski, você vai me treinar hoje, não vai? Vou Mas, Ander, eu queria pedir um negócio pra você O quê? O meu pai, antes dele sumir e tudo mais Ele falou que você e ele ganharam alguns poderes Algumas habilidades novas Me mostra que ele é maternato novo, seu Por favor, por favor, por favor Ah, tá bom Ah, maternato Mas aí ele falou que você explodiu o chão com um negócio Mó, meu Deus do céu, mó forte, eu quero ver Fica longe, fica longe Tá, 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 tá Eu quero... Ah, maternato Gostou? Ele junta o poder do raio e do fogo na maternata Meu Deus, Vovô Chaski, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ó, maternato Ó, maternato Meu Deus Eu não sabia que você era tão forte, Vovô Chaski Eu não... Eu geralmente não gosto de ficar me gabando pelos poderes Meu Deus do céu Mas tá... Nossa Senhora, eu fiquei impressionado agora Mas tá, o que eu vou aprender hoje? Bom, hoje você vai aprender a controlar mais o seu poder E vamos ver se você consegue ficar muito forte Você tá todo preparado já? Tô, tô, tô O que eu tenho que fazer? Me fala Será que você consegue aguentar o Shidori meu? Ai, mas esse Shidori é aquele Shidori que meu pai falou, não é? Que tava super forte Isso Ai, não sei, me dá Vai, vamos ver Tem certeza? Tá Tá, vai, 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 vai Concentra de... Ai, eu tenho dó de dar esse Shidori Vai logo, vai logo, vai logo Ai, meu Deus do céu Vai, Vovô Chaski, acerta eu Você tem certeza? Sim, vai, vai, vai Eu tenho certeza Meu Deus Eu consegui aguentar? Você sentiu? Meu Deus, ele é muito forte, mas eu consegui... Ai Ai, minha barriga Pegou Calma, calma, calma Vem cá Vem cá Saruto Ai, o que? Calma, calma Você tá fraco? Não, não, tá tudo bem Só machucou um pouquinho Ah, mas eu queria ter essas habilidades também, Vovô Chaski Por mim eu consigo dominar o Shidori e o Rasen Então eu consigo dominar as habilidades Sua e do meu pai Ai, eu queria... Eu tô com uma... Talvez eu tenha uma teoria O quê? Se eu te der... Na época que eu consegui os poderes pra ativar o Rinnegan Ahn? Como o sábio Ele tocou em mim e deu um pouquinho do chakra dele pra mim Tá, e aonde você quer chegar com isso? Já que... As pessoas me consideram que eu sou um sábio Já que eu sou o cara que mais consegue controlar o poder do sábio Talvez eu consiga... Se eu te der um pouquinho do meu chakra pra você Será que você ativa seus poderes secretos? Será? Eu vou tentar fazer isso Vai lá, fica aqui Toca, toca na minha mão Ai, tá, tô aqui Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus do céu, calma Seu chakra tá chegando em mim Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu, calma, calma Aaaaaaah 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 O vovô Sasuke, o meu olho O meu olho Você, 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 você O meu olho Você conseguiu Você me deu ele, vovô Sasuke Você me deu ele Você conseguiu Finalmente O meu saringã, ele sumiu Meu Deus do céu, mas O sasuke Eu tô me sentindo muito mais forte Não sei Calma Você, você tá muito mais forte Eu vou pular um pouquinho Será que eu, ó Vou pular bem de leve Vamos ver como que eu consigo Vai, tenta bem de leve, vai Ó, foi Não foi quase nada do meu chakra Será que se eu pular muito alto Ele vai Será que Vai, tenta o máximo que você puder Vai Vai, concentra, concentra, concentra Meu Deus Meu Deus Nossa Eu fui lá nos rocares, vovô Sasuke Meu Deus É teu máximo, mais ainda Mais ainda, vai Vai Ah, concentra todo o meu poder dele Vai, 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 vai Meu Deus Meu Deus Eu passei nos rocares Meu Deus do céu Meu Deus Vovô Sasuke, que poder é esse? Meu Deus Você sempre teve esses poderes também? Sim Meu Deus É que eu não gosto muito de mostrar meus poderes, entendeu? Ah, então Mas olha isso aqui Lembra que você acha que o Shidori é forte, né? Sim Agora olha isso aqui Ah Meu Deus do céu Tá vendo? Mas o Shidori eu só consigo controlar com o Rinnegan dourado? Hã? Sim Ah, mas eu acho que eu nunca vou conseguir dominar esse Rinnegan dourado Esse Shidori aqui parece muito com o Shidori do Kakashi Mas é diferente Muita gente diz que Esse aqui é o Shidori roxo do Kakashi Que eu copiei dele Mas na verdade Esse aqui é um Shidori diferente Que tem um Shidori diferente Você pode até sentir que você tem os olhos dele Ah Ou quer dizer, os olhos do Shidori gan, não tem? Sim, eu tô vendo aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quer dizer Mas como eu consigo dominar isso daí também? Eu queria trocar o meu Shidori por isso Aí é muitos anos de treinamento Pra você conseguir conseguir o Rinnegan dourado Ah Eu sou um ninja muito fraco Eu sou muito fraco Calma, vamos tentar fazer o seguinte Vamos tentar despertar alguma coisa em você O que? Se eu jogar um poder em você Será que... Você consegue despertar alguma coisa? Ai, não sei Tenta Vamos ver Ah Meu Deus O que você jogou em mim? Vamos tentar de novo Vai Ah Meu Deus Ah Ai Meu Deus Que Que Como você conseguiu isso? Onde eu tô? Você acha que Meu Deus, eu não tô vendo nada Eu tô aqui dentro de um negócio Você tá dentro de um Susano Um crânio de Susano Ah Um Susano? Sim Ah Meu Deus Como que eu ativei isso? Não sei Mas eu acho que é bom a gente guardar isso aí Ah Meu Deus do céu Como que eu ativei isso? Você é seu Rinnegan É seu Rinnegan E seu Sharingan Será, Vovossaski? Sim Meu Deus do céu Tenta, tenta, vai Consegui Meu Deus Você conseguiu? Nossa senhora Vovossaski Eu não sabia que eu consegui ativar esses negócios Quanto tempo a minha mãe demorou Pra conseguir fazer o Susano dela? Muito tempo Ela teve que ficar meio que adulta Até pra conseguir dominar Certinho Será que eu tô me tornar um ninja forte? Vovossaski Você já é forte Já sim Imagina quando tiver mais pra frente Ai, é verdade Olha isso que eu consigo fazer Olha isso Só que, olha Pensa bem Mesmo eu sendo um ninja fraco no começo Eu era muitas vezes mais fraco que você Olha só o poder que eu tenho hoje em dia É verdade Você ficou muito forte Vovossaski Meu Deus do céu Não pique jamais disso, né Vovossaski Ai, foi mal Olha isso que eu consigo fazer Vovossaski Deixa eu ver Eu consigo, seu genega Eu acho que eu consigo fazer isso Olha isso Ah Eu consigo te ver Mas por que você Você não Você Eu consigo ficar invisível A luz tava transcendendo você Por que? Olha isso Olha isso Eu consigo ficar invisível Meu Deus do céu Não estou sentindo você por aqui Você, você tá por aqui Cadê? Oi Oi Cadê você? Desapareci Vovossaski Aqui Nossa, isso aqui é muito legal Meu Deus Vou usar meu renegadorado pra tentar te ver Vai Ai, tá bom Vai Opa 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 Aqui Ai, você conseguiu mesmo Aham Mas o Vovossaski Isso é muito bom Por que? Eu posso usar essa habilidade pra me espionar outras pessoas Alguma coisa assim Alguma missão especial É, mas não vai usar para Sabe, né Coisas inúteis Ai, eu nunca vou fazer uma coisa inúteis Você sabe disso Vem pra espiar aquela sua amiguinha Nossa, eu vou fazer muito isso agora Não Volta aqui Vou fazer muito isso agora Vou fazer muito isso Saruto Vou fazer muito isso agora Bora Baruto Ai Ai, meu chacaracabou Ai, meu Deus Ele tá chato Ele tá fraco Ele tá fraco Volta aqui Segura minha mão Segura minha mão Saruto Ai, tô brincando Vou lá espionar ele Volta aqui Vou olhar, vou olhar, vou olhar Vou ficar invisível Volta aqui Ai, meu chacaracabou Ai, meu chacaracabou